Olá moçada, beleza? Como vocês estão? Aqui é o Fernando e trazendo mais um vídeo para o canal. Mas antes de tudo, já deixa seu like e se é a primeira vez que está passando por aqui, já vai se inscrevendo, compartilha e ativa o sininho para sempre estar recebendo notificações de novos vídeos que estaremos postando aqui no canal. Depois comenta aí o que você achou deste vídeo. Então vamos lá? Surgiu uma grande notícia para nós, fãs de Mortal Kombat. É que o estúdio New Line Cinema, que a pertence, a Warner Bros. está trabalhando no novo filme de Mortal Kombat. A estreia do filme está marcada para 5 de março de 2021. James Wan, cuja produtora é responsável pela longa, diz que pretende levar o projeto sem pressa e com a maior fidelidade ao game possível. Mortal Kombat já estreou nas telonas em 1995, onde contou com o seguinte elenco, Lord Raven, interpretado por Christoph Lambert, Liu Kang por Robin Shaw, Johnny Cage, Lyndon Ashby, Shang Tsung, Gary Hiroyuki Tagawa e Sonya Blade por Bridget Wilson. Kitana foi por Thalissa Soto e Kano, Prave Goddard. Jax, Gregory McKinnon. Nossos queridos ninjas, Escorto, interpretado por Chris Cassimosa. Sub-Zero por Francoise Petit. Reptile por Kate Cook. O monstro de quatro braços, Goro, foi obra de efeitos especiais. Porém, sua voz ficou a cargo do dublador Kevin Michael Richardson. Mortal Kombat Aniquilação foi o segundo filme de Mortal Kombat em 1997. Ele faz continuação do primeiro filme da série. Após vencer o torneio Mortal Kombat, a Terra estaria livre da invasão de Shao Kahn e seu exército de guerreiros por uma geração, até o próximo torneio. Porém, o desejo de obter o reino da Terra fez o imperador desafiar os deuses anciões e quebrar as regras impostas por ele. Um portal entre a World World e a Terra foi aberto. A invasão foi feita e os humanos foram atacados sem estarem preparados para o combate. Mortal Kombat Aniquilação fazia continuação do primeiro filme. Mas apenas Liu Kang, interpretado por Robin Shaw, e Kitana, interpretada por Thalyssa Soto, estavam no filme. Já Johnny Cage foi interpretado por Chris Conran. E Sonya Blade por Sandra Hesse. Raiden por James Remar. Jax por Lynn Redd Williams. Shou Kahn por Brian Thompson. Scorpion por Jordan Andrew Perry. Sub-Zero por Kate Cooke, que havia feito Reptile no primeiro filme. Lina Pantaeva como Jade. Sindel por Nusette Bender. Shinnok por Rainer Sean. Cyrox, também interpretado por Jordan Andrew Perry. Shiva por Marjian Holden. Nightwolf por Lightfield Fulke. Baraka por Dennis Capeton. Motaru por Darren McBye. Ermac por John Madeleine. Ray por Tyrone Cortez Wings. Smoke por Ridley Sui. E Milena por Dana Rhee. Agora, as novidades sobre o novo filme de Mortal Kombat. Acredita-se que a história se passará com base nos jogos originais. Incluindo a luta contra Shang Tsung. Mortal Kombat que vai começar a ser filmado na Austrália ainda em 2019. A informação foi compartilhada pelo próprio roteirista Greg Russo, em uma publicação no Twitter. Na qual ele reforça que outros membros da equipe já haviam discutindo a respeito online. M.K. será para maiores de 18 anos. Diz que pela primeira vez na história, fatalities vão estar nas telonas. Russo se recusou a dizer quais fatalities seriam trazidos ao filme. Mas muitas das finalizações clássicas, pelos quais os fãs são apaixonados, devem ser trazidas à adaptação. Revelando agora, alguns atores e personagens que irão participar da obra cinematográfica baseada no jogo. A primeira revelação é a participação da dupla Sonya Blade e Kahn. Que serão interpretados respectivamente por Jessica McNamee e Joss Lawson. Para quem não conhece Jessica, ela já interpretou papéis dos filmes Guerra dos Sexos, Para Sempre e Mega Tubarão. Ao mesmo tempo, sabemos que o ator que irá interpretar Kahn é o australiano e foi escolhido por conta de seu sotaque, parecido com o personagem. Segundo o site Voraid, teremos também a participação de Ludlin, como Liu Kang. Tadanobu, Asano, como Raiden. Mechadrox, como Jax. Cissi Strayer, como Milena. Leo Stun, por Kung Lao. Xie He, como Chang Tsung. E nossos amados ninja, Joy Taz Lin, como Sub-Zero. E Hiroyuki, Sanada, como Scorpion. E eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Forte abraço a todos.